E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar demonstrando para vocês como remover a conta dos aparelhos da série J. No caso, J1, J3, J5 e J7. Na versão de Android 6.0.1, no patch de segurança de dezembro de 2016. O pessoal tem demonstrado aí, alguns vídeos no YouTube, alguns vídeos na internet. Uma forma de se fazer, sem a necessidade de um computador, sem a necessidade do cabo OTG. Só que eles mostram uma forma de fazer, que não é tão eficaz, que não funciona em algumas versões de Android 6. E só que eles não mostram como fazer, porque a maioria desses vídeos eles editam, né? Eles cortam esse vídeo para você não ver como faz. Na verdade, o que vocês vão precisar? Primeiramente, vocês vão estar nessa tela aqui, é claro, né? Está na tela de ativação do aparelho. Vocês vão precisar aí de conectar uma rede Wi-Fi. Eu já conectei nessa rede aqui, Wi-Fi, tá? Eu já tinha conectado anteriormente. Se eu clicar aqui em próximo, o aparelho vai pedir uma conta Google, tá? Olhem só. Ele vai pedir uma conta Google, né? Você já conhece essa tela aí. Olhem só. Vai pedir uma conta Google. Está vendo? Eu não tenho essa conta. Eu não sei essa conta. Esse aqui é um aparelho apenas para demonstração e para teste, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar. Lembrando, tá? Vocês têm que estar conectados a uma rede Wi-Fi. Já tem que conectar antes de fazer o próximo passo. O que vocês vão precisar agora? Vocês vão precisar agora de desligar o aparelho. Vocês vão desligar o aparelho. E vai precisar de um chip de qualquer operadora. De um chip de qualquer operadora. Porém, que esteja bloqueado com o código PIN, tá? Ele esteja com bloqueio de código PIN. O chip tem que estar com sinal, tá? Mas vocês têm que colocar o PIN nesse chip. Ele tem que estar com esse bloqueio. Vocês vão entender o porquê. Vou colocar aqui o chip, tá? Vou colocar o chip aqui. E vou inserir a bateria. Vou colocar aqui a tampinha do aparelho. E vou ligar o aparelho novamente. Vou esperar agora o aparelho ligar aqui. O aparelho vai ligar, né? Aí vocês vão ver o que eu quis dizer. Vejam só. Só esperar ele ligar aqui rapidamente. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vejam só. O aparelho ligou. Agora o aparelho vai pedir o PIN do cartão SIM. O que vocês vão fazer? Alguns vídeos que eles mostram na internet. O pessoal faz a discagem por número 112. Mas o chip não tem sinal. Então, em muitos casos, o aparelho não consegue discar. Porque não tem sinal. Então, o que a gente vai fazer? Você vai digitar o PIN do seu chip. Aí, tá? Você vai digitar o PIN do seu chip. No caso aqui, o meu chip é 1010. Ele é da TIM, tá? Esse PIN, ele é padrão do chip. E quando você clicar em OK, você vai ficar clicando... Você clica em OK e fica clicando rapidamente em chamada de emergência. Para cair na tela de emergência. Porque aí o chip vai dar sinal. Vejam só. Ó, caiu na tela de emergência, tá vendo? Olhem só. Reparem aqui em cima. Assim que o chip der sinal... Prestem bem atenção. Aqui, ó. Do lado da bateria. Assim que o chip der sinal, vocês vão discar para o número. Ó, deu o sinal. Vocês vão discar para o número, que é o 112. E vão mandar chamar. Quando atender, prestem bem atenção. Olha aí. Vou pegar o negócio aqui. Beleza. Você vai aceitar. É, clicar em aceitar e continuar. Vai clicar em não obrigado. E vai procurar... Isso aqui, ó. FRP... FRP... BIPES APK. Vou botar aqui de novo. FRP... Vou mandar baixar. Eu tenho que instalar ele primeiro, tá? Vou mandar substituir. Vou mandar abrir agora. Eu vou clicar aqui nele. Configurações. Beleza. Vou instalar. Aceitar. Eu vou clicar aqui em concluído. Eu vou voltar lá de novo. Eu vou procurar agora... Google Account Manager 6.0.1, que é a versão do Android. Vou clicar aqui nessa primeira opção. E vou instalar ele. Vou clicar aqui, ó. E vai fazer o download pra mim. Presta atenção. Fazendo o download. Vou clicar aqui em abrir agora. Vou mandar instalar. Presta atenção. Vou clicar aqui agora em concluído. Vou clicar aqui de novo. Vou mandar instalar. De novo. Vou clicar em abrir. Quando eu clicar em abrir. Eu vou clicar aqui em Google Account Login. E vou clicar nesses três pontinhos aqui em cima laterais. E vou clicar Login no navegador. Ok. E agora você vai digitar uma conta sua. Uma conta sua mesmo. Vou digitar aqui uma conta que eu tenho. Pronto. O que vocês vão fazer agora? Apertar o botão de desligar o aparelho. Vou clicar aqui pra reiniciar o aparelho. A conta foi removida. Não acredita? Pera aí que vocês vão ver. Sous-titrage Société Radio-Canada Prontinho pessoal, o aparelho foi desbloqueado com sucesso, se você quiser agora vou mostrar para vocês aqui na verdade agora a versão que ele estava, a versão dispositiva, informação do software, olha aí, versão 6.0.1 patch de dezembro de 2016, está desbloqueado com sucesso, se você quiser você pode vir cá, clicar em configurações, pode fazer backup, redefinir, restaurar configurações de fábrica e mandar apagar, zerar o aparelho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu peço para vocês encarecidamente para que dê joinha nesse vídeo, tá? Peço para vocês encarecidamente para que compartilhe esse vídeo também, porque a cada vez mais tem sido mais difícil de encontrar o aparelho que está fazendo esses testes aí que o pessoal pede, tá? Peço encarecidamente a colaboração de todos vocês. muito obrigado, tchau tchau pessoal!